Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marcel do canal Vida de Nerd e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas notícias relacionadas à notícia que tratamos ontem, né? A notícia histórica aí, da compra histórica em que a Microsoft fez comprando Activision Blizzard por 70, vamos arredondar, né? 68 pontos alguma coisa, vamos arredondar aqui 70 bilhões de dólares. A maior compra feita até hoje na indústria dos games é um fato histórico, é um fato marcante e, cara, é histórico, é simplesmente histórico. 70 bilhões, 70 bilhões, para você ter uma ideia, cara, a Nintendo não vale isso, a Nintendo não vale 70 bilhões, a Nintendo vale uns 15 milhões a menos, então é muita coisa, cara, é muita coisa. Porém, cara, essa compra que a Microsoft fez ontem, fez com que as ações da Sony no mercado de ações, no mercado de ações, obviamente, despencassem 13%, fazendo com que a Sony perdesse 20 bilhões de dólares. É isso, é isso. A Sony, depois da notícia da compra da Microsoft, a Sony perdeu 20 bilhões de dólares no mercado de ações. As ações da Sony caíram 13%, como eu acabei de falar, e esses 13%, cara, a Sony não vê uma queda tão grande no mercado dela desde 2008, você tem ideia? Você tem ideia que desde 2008 as ações da Sony não despencam tanto? E isso acabou gerando uma seguinte pergunta, o que a Sony vai fazer para responder isso daí? Cara, desculpa o baludo ali em cima, tem gente fazendo obra aqui em cima. Mas o que a Sony vai fazer a respeito? Qual será a resposta da Sony? Será que a Sony vai comprar alguma empresa? Será que a Sony vai adquirir mais algum estúdio? Vai fazer alguma coisa? Lembrando que estamos até hoje aguardando uma resposta da Sony com relação ao Game Pass. Tivemos lá o PlayStation Collection, mas não tivemos nenhuma resposta da Sony direta, ou pelo menos a altura do Game Pass, que a gente sabe que é um serviço maravilhoso, não é mesmo? E falando em compra, está aqui, ó, Jeff Gigli, tá ligado? Que é o... ele é o apresentador e dono também ali do The Game Awards, né? Onde dá o gote para os jogos e tal, né? O Oscar dos games, como a gente já conhece. Ele postou recentemente no seu Twitter, na verdade foi ontem, aqui, ó. Há 13 horas, algumas empresas... na verdade vou ler o tweet dele para vocês aqui, ó. Se você estiver pensando sobre qual grande companhia de game ainda pode ser adquirida, aqui estão as restantes. Temos aqui a dona EA valendo 38 bilhões de dólares. A mais cara, olha só que bizarro, a mais cara é a dona EA. A mais cara é a EA e ela vale 38 bilhões de dólares, o que é quase metade. É quase metade do valor que a Microsoft gastou ontem, tá ligado? É um bagulho muito bizarro, cara, é um bagulho muito bizarro. Depois temos aí a Take-Two, que tem aí GTA, Red Dead Redemption, valendo 18 bilhões de dólares. A Bandai Namco, valendo 15 bilhões. A Bandai todo mundo conhece aí, né, meu? Demon's Souls e tudo mais. Temos aí também a Ubisoft, cara, valendo 7 bilhões de dólares. A Konami 6, a Square, olha a Capcom, vale 4.9 bilhões de dólares. Você imagina, a Microsoft gastou ontem 70 bilhões quase. Então, cara, ela quase conseguiria comprar todas essas que estão listadas aqui, quase, cara. É muita coisa, é um bagulho absurdo, foi um negócio absurdo. Então, tá aqui, será que a Sony vai se movimentar para tentar comprar algum desses estúdios? E o que você acha que isso significa para a indústria? Você acha que isso é positivo? Você acha que isso é negativo? Eu quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. A minha é que é negativo. Ontem a Microsoft, ela fez um baita de um negócio para ela, né? A gente sabe que isso é um negócio muito vantajoso para a empresa. Só que cria um certo monopólio. O monopólio nunca é bom. Imagina se fosse, se tivesse até hoje somente a Nintendo no mercado dos games, ou somente a Sony no mercado dos games. Não tivéssemos aí, vamos falar, a Nintendo ainda corre por fora, que a pegada dela é outra. Na verdade, a proposta dela é totalmente diferente. Eu amo a Nintendo, cara, eu jogo quase todos os dias. Mas a pegada dela é completamente diferente da pegada do Xbox, de um Playstation, né? Então, a proposta é completamente diferente. Então, vamos focar hoje aqui em Playstation e Xbox. Se tivéssemos somente uma, não teríamos o Game Pass. Por exemplo, se tivesse só a Sony. A Microsoft não tivesse entrado no mercado para concorrer com a Sony, não teríamos o Game Pass. Certo? Consequentemente, também não aguardaríamos nada referente a isso do lado da Sony. Então, tipo, a concorrência é uma coisa positiva. É uma coisa que, para o consumidor, é algo muito positivo. Onde sempre traz mais produtos, mais ideias, valores. Essa briga de mercado é sempre positiva. E a partir do momento que tivermos aí, por exemplo, a Microsoft comprando tudo, ou a Sony comprando tudo, eu acho que não é muito bom para o consumidor, por alguns aspectos. E a sua opinião, eu quero saber qual que é. Você deixa aí embaixo para mim saber. Beleza? Mas eu acredito que não seria muito bom. Porém, falando aí em grana, que é o que as empresas mais... Toda empresa quer dinheiro, é claro. Mas, obviamente, que a Sony agora perdendo 20 bilhões, ela vai ter que se mexer. A água bateu na bunda, né, Sony? A água bateu na bunda. Então, ela vai ter que dar uma resposta aí, obviamente. Tanto para essas compras, como eu acredito que aí é uma resposta ao Game Pass. Porque já está saindo rumores, galera. Já tem rumores aí na internet, de que o próximo Call of Duty vai ser exclusivo do Microsoft. Ah, mas não vai ter o Warzone mais no Play? Vai. O código gratuito Warzone ainda vai continuar tendo para ambas as plataformas. Ele vai continuar sendo multiplataforma. PC, Playstation e Xbox. Beleza? Isso é fato. Isso é o que se diz por enquanto, né? A gente não sabe, né? Não é nem fato. É o que se diz por enquanto é que ele vai continuar sendo multiplataforma. Mas aquele jogo que é lançado anualmente, onde tem o modo offline, o modo multiplayer, o modo zombies. Esse sim, seria exclusivo do Xbox e do PC. E aí, a gente entra numa outra pergunta. O que será da Playstation sem Call of Duty? Porque a gente sabe que o Call of Duty está sempre ali entre o Top 10. Entre o Top 10 dos jogos mais vendidos na Sony. A gente sabe. Na PSN, os jogos... Todo ano na PSN a gente vê o Call of Duty está entre os 10 mais vendidos na PSN. Então, o que seria da Sony sem Call of Duty? E isso, provavelmente, se se concretizar, pode ser que muita gente deixe de comprar Playstation ou migre. Saia do Playstation e vá para o Xbox. E aí, provavelmente, a coisa muda de figura. Então, é por isso que eu estou falando aqui. Eu acho que agora chegou o momento da Sony se movimentar e mostrar alguma coisa. Porque a gente sabe dos exclusivos da Sony. São exclusivos de qualidade. Eu, particularmente, gosto muito da maioria dos exclusivos. Sempre procuro jogar. É uma qualidade impecável. Mas a gente precisa de jogos multiplataformas também. Uma empresa, um console. Eu acho que ele não vai viver somente dos exclusivos. Apesar de... Quem compra Playstation hoje em dia, eu acredito que compra por conta dos exclusivos. Mas você imagina se, de repente, você tem ali um Playstation com os exclusivos e não tem, sei lá, Call of Duty. Não tem um Resident Evil. Não tem os jogos da Capcom. Não teria um GTA e tudo mais. Se, de repente... Entende? Eu acho que seria muito complicado para a Sony. Então, primeiramente, eu acredito que ela tem que dar uma resposta à altura para tentar elevar o seu valor de mercado novamente. Mas, contra a partida, fica a dúvida. O que será que ela vai fazer? Ela vai tomar uma estratégia próxima ali do Game Pass? Ela vai tomar uma outra estratégia de procurar buscar mais em estúdios para comprar e tentar alavancar os valores? O que é que você acha que ela vai fazer? E, novamente, você acha que é legal? Você acha que é ruim? O que você acha de toda essa história? Aproveita que você está deixando aí nos comentários também a sua opinião. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Me siga lá nas redes sociais também, se possível. E o último pedido, mas o maior pedido, cara. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Ajuda aí o canal que está começando agora aí a poder crescer. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E tchau. 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 Tchau.